Vou devolver a pergunta para o comunista Orlando Silva. Orlando, a esquerda teve no poder, aliás você faz parte da esquerda, e quase levou o país à falência. Deixou como legado a maior crise econômica do país, 12 milhões de desempregados. PT fez uma esculhambação no país todo, aqui em São Paulo também. O PSDB não fez diferente na pandemia. Estamos vendo os negócios sendo fechados, gente quebrando, e com isso, aumentando a fila do desespero e do desemprego. Qual é o seu plano para trazer trabalho para os paulistanos? Primeiro, a senhora precisa olhar direito os números. Eu fui ministro do presidente Lula, que em oito anos de mandato, teve 10 milhões de empregos criados. Para enfrentar o drama atual da cidade de São Paulo, onde há milhões de desempregados, eu apresentei um plano emergencial de emprego e renda para a cidade. Primeiro, retomando obras públicas, obras de infraestrutura urbana, corredores de ônibus, moradia popular, aquilo que a prefeitura pode fazer para melhorar a vida da cidade e gerar emprego. Segundo, vamos apoiar a economia solidária com microcrédito, de modo que nós possamos ativar mais a economia na periferia da cidade. E terceiro, frentes de trabalho, gerando ocupação e oportunidade para a nossa juventude, que sofre o dobro no desemprego. Bom, não preciso aqui relembrar que o PT, sim, quebrou o país. A esquerda quebrou o país. Agora, vamos falar um pouquinho do que eu vou fazer com o prefeito de São Paulo. Eu vou criar o pronto-socorro do emprego. E dentro do pronto-socorro do emprego, algumas linhas específicas, para homens, para jovens e para mulheres. Para as mulheres, eu vou criar o Banco da Mulher. Não é só microcrédito, não. É capacitação, qualificação, acompanhamento e microcrédito, para que ela possa empreender dentro de casa. É a liberdade econômica que as nossas mulheres precisam. São Paulo precisa de medidas estruturantes. Não medidas tópicas, nem produtos de fantasia, deputada Joyce. Temos que pensar grande. Pensar, inclusive, na reindustrialização de São Paulo. Nós temos um grande polo científico, com capacidade de inovação, de pesquisa, de tecnologia. Eu vou estruturar um programa para reindustrializar essa cidade, ancorado nas novas tecnologias, na indústria 4.0, de modo que nós possamos seguir sendo lugar de oportunidade, de inspiração, de trabalho, de desenvolvimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho